É como um leão que ruge, procurando a quem devorar Vem sempre ao meu redor, tentando destruir e com alegria acabar Mas bem mais forte é o meu Deus, que me sustenta Não importa o que vier, minha fé em Cristo jamais se abalará Diga ao mundo, não há outro Deus poderoso Para nos livrar de todo o mal Forte é o meu Deus Numerosos são aqueles que me querem do caminho desviar Modas, tentações, leis e provações, pra na fé eu vacilar Mas bem mais forte é o meu Deus, que me sustenta Não importa o que vier, minha fé em Cristo jamais se abalará Diga ao mundo, não há outro Deus poderoso Para nos livrar de todo o mal Forte é o meu Deus 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 Diga ao mundo, não há outro Deus poderoso Para nos livrar de todo o mal Forte é o meu Deus 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 Nenhum mal que me tocar É mais forte que o Senhor Já não há tribulação Que amare a minha fé Forte é o meu Deus Forte Senhor Forte é o meu Deus Forte é o meu Deus Eu não temerei Ele quer que ir Comigo Ele está Diga ao mundo, não há outro Deus poderoso Para nos livrar Todo o mal Diga ao mundo Não há outro Deus Poderoso Para nos livrar De todo o mal Onde é o meu Deus? Santo é o meu Deus Justo é o meu Deus Forte é o meu Deus